Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou Jordânia Miranda, artista orientadora de teatro da região Sul 2. Esse vídeo começa sem rosto. Não que eu não tenha um ou que eu tenha não seja importante, mas percebi que preciso começar no escuro, porque foi assim que comecei a minha busca. Meu rosto era uma luz nesse escuro. Via nele uma história. Uma história que precisava ser descoberta e contada. E você? O que vê no seu rosto? Nessa busca pela ancestralidade, pelas minhas heranças físicas, descobri muito além da origem do meu DNA. Descobri o que carrego nele até hoje. Carrego as histórias dos meus antepassados. O que eles foram e o que fizeram fazem parte do que eu sou hoje. Você já se identificou com alguma herança da sua família? Comecei uma árvore genealógica. Mas o mais interessante nesse processo foi conhecer quem eram meus antepassados em vida. Conhecer a sua história, muito mais do que seu nome. O que eles gostavam de fazer? E você? O que mais gosta de fazer? A partir das lembranças dos meus entes mais velhos, sobre os momentos vividos com os antepassados já falecidos, eu me encontrei. Encontrei minhas heranças e grande parte de quem eu sou nesses pequenos momentos vividos por esses antepassados. E você? Já se reconheceu em alguma história de um antepassado? Vamos fazer um corte na nossa árvore. Vamos em busca das histórias, hobbies, desejos, anseios, pensamentos, obras, enfim. Uma árvore constituída de história, das lembranças de quem viveu com os nossos antepassados. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um documento intitulado Para Criar, álbum de histórias da minha família. Bom, você pode começar montando ele. Mas não se esqueça que a parte mais rica da sua herança, a grande biblioteca com todo o saber sobre a história que formou você, está ao seu lado. Tudo o que você precisa fazer para entrar nessa biblioteca é perguntar a um ente querido. O que você se lembra? Quem enche a casa não é de uma mão. O que é? A avó dela está... Não sei não, ela quer aprender com a avó. Quem enche a casa não é de uma mão. Se inscreva no canal 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 De minha avó lourdes lembro do cheiro da sopa que só ela fazia Do pão quentinho, das massagens e lidas na bíblia que ela tanto me pedia Lembro de cada vez que me salvou e cada ponto que me ensinou Me lembro de quanto tempo passei com meu avô, todos os mimos que ele me fez antes de partir Me lembro de vê-lo sorrir, de me mostrar o lado alegre, mesmo que por dentro não estava tão bem assim De minha avó Irene me lembro do cheiro de creme que sempre ganhava das filhas Do rosto lindo vermelho de mulher indígena Lembro do rádio do meu avô que tocava antes do sol trazer cor pro sertão Me lembro da televisão que antes das oito desligava sozinha De comer cuscuz e feijão com farinha fazendo bolinho com as mãos O cheiro da roça, do doce de leite e da pinha verde que tinha no quintal de minha bisavó Oh doçura de pinha, tão linda quanto minha avózinha que chorava e apontava Enquanto se arrastava pela casa tentando falar o quanto lembrava minha mãe Da minha família carrego cheiros, as lembranças dos pratos sempre cheios Mesmo com os bolsos vazios Carrego as imagens de todas as passagens do que vivemos até aqui Registro que por mim nossa história nunca vai morrer Mais uma história nunca vai morrer Água